Oi gente, hoje eu vou fazer unboxing da caixa do Clube Scooby do mês de junho. Chegou bem rapidinho de novo e ela tá bem grande. Então, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros. Só ver o botão aqui, seja membro, pra ver os seus benefícios. E se vocês se interessarem em assinar o Clube Scooby, tem um link aqui na caixa de descrição também. Porque uma coisa muito legal do clube é que quando você é assinante, você ganha esse link pra compartilhar com os seus amigos. E você pode ganhar até 100% de desconto conforme os seus amigos vão assinando e mantendo a sua assinatura ativa. Olha gente, tô abrindo aqui. O tema dessa caixa é destino. E aqui tem uma mulherzinha, não sei o que ela tá fazendo. Transforme seus sonhos em destino. Aqui atrás conta tudo que tem na caixa. Gente, por isso que a caixa tava grande. Vem uma garrafona enorme. Garrafa de água. Nossa gente, tem aqui ó. Não sei se vai aparecer, mas tem certinho as horas pra você tomar a água. Durante o dia e durante a noite. Eu amei gente. Aqui tá escrito, cuide do seu corpo, você mora nele. Um litro, gente. É uma garrafinha de um litro. Falei que ela é grande. Veio também um caderninho. Ai, eu tô muito fanática dos caderninhos agora. Adorei esse, bem bonitinho. Gente, vem um negócio. Muito de vovó. A minha avó usava isso. Que é... Ai, pra guardar moeda. Bolsinha pra guardar moeda, gente. Olha, ele também veio do Tom e Jerry. Daí temos o livro Extra. Que é Mil Palavras da Jennifer Brown. Gente, eu ainda não tinha lido esse livro. E eu gosto muito da lista do ódio, que é da mesma autora. Esse livro é da editora Gutenberg. E ele tem menos de 200 páginas. Então deve ser bem tranquilo de ler. Mas eu acho que ele é um livro muito pesado. O Bottom, gente, que é um cruzamento na estrada. Escrito Destino. Temos o Marcador. Que é esse aqui, ó. E cruzam-se as linhas no fim... No fino tear do destino. Tuas mãos nas minhas. Guilherme de Almeida. E o livro do mês é... Um que tava na minha lista dos lançamentos mais aguardados. Que é Quando Te Vejo. Holly Miller, da editora HarperCollins. Eu queria muito ler esse livro. Eu me interessei muito pela sinopse dele. E ele é um romance, gente. Aqui na capa diz, ó. Você conseguiria amar alguém sabendo como tudo vai acabar? Porque parece que o protagonista, ele sabe o destino dos seus relacionamentos. É como se fosse um realismo mágico que tem aqui na história. Então ele sabe se o relacionamento que ele tiver vai durar ou não. Ele sabe quando que vai acabar os relacionamentos dele. Então, vem aí um romance bem especial. Estou muito, muito ansiosa pra ler ele. E eu fiquei curiosa em saber como que os outros itens se encaixam no tema destino. Eu não entendi muito bem. Mas olha, garrafa. Não seja arrastado por seus problemas. Seja guiado pelos seus sonhos. O livro Extra as Mil Palavras mostra que o destino pode reservar surpresas apesar do rumo dos acontecimentos. Moleskine Divertida. Eu falo caderninho, mas é Moleskine, né, que chama. Pra fazer anotações das frases do livro, seus sonhos, metas de vida e tudo que o destino possa lhe reservar. Porta Moedas. Pra que você possa guardar dinheiro e fazer planos para o futuro. Sabemos que o futuro é imprevisível, mas as escolhas que você faz hoje irão determinar o seu destino. O boto e o marcador não podiam faltar. E o livro da caixa número 49 é Quando Te Vejo. Então é isso, gente. Eu amei os dois livros. Os dois livros eu queria muito ler. E o brinde que eu mais gostei também foi a garrafinha de água, com certeza. É o que eu mais uso. Eu tenho uma outra garrafinha de água que vem numa outra caixinha do Scooby, que é a que eu uso direto. Então, garrafinha de água sempre é bem-vinda. E essa de um litro vai me ajudar a beber muita água. Me conte aqui nos comentários o que você achou dessa caixinha. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist de outras caixinhas que eu já recebi do Clube Scooby. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!